E aí professor, beleza? Eu me chamo Paulo, sou preparador físico, sou credenciado pela Confederação Brasileira de Futebol como preparador físico em categorias de base e resolvi criar esse curso porque eu sei que na faculdade a gente não aprende o que precisa saber na hora da prática, como ser um preparador físico em categoria de base que nem é o foco do curso. Na faculdade geralmente a gente aprende o básico do futebol e depois consegue aplicar alguma coisa na escolinha de futebol, só que acontece que a escolinha de futebol a metodologia é muito diferente muito diferente. Então na hora do clube, na hora que você está no clube, você realmente precisa saber como se comportar como realizar um bom trabalho. Então nesse curso eu vou falar sobre todos os aspectos da preparação física no futebol desde aspectos fisiológicos, questão de capacidade física, sistema energético, até a aplicação prática ou seja, como você vai fazer para treinar essas capacidades físicas em sistemas energéticos principalmente utilizando a metodologia sistêmica dos jogos reduzidos até eu dou um bônus com 40 atividades aí nesse formato de jogos reduzidos mais 40 atividades analíticas individuais que são atividades físico-técnicas. Além desse conteúdo eu falo também sobre avaliação física brevemente, falo sobre liberação miofacial falo sobre ativação neuromuscular, falo sobre aquecimento pré-treino e pré-jogo falo sobre como realizar o controle de carga através de PSA e PSR como é que você vai fazer o cálculo das unidades arbitrárias isso é papel do preparador físico e é muito importante esse controle das cargas de treino com um jogo, dois jogos semanais, depende da equipe como que está o calendário da equipe enfim, falo sobre todos os aspectos da preparação física no futebol além das videoaulas você vai receber uma série de arquivos em PDF, são livros e artigos que eu disponibilizo para download na própria plataforma além dos slides que eu utilizo também você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp onde nós temos mais de 200 pessoas ali e o pessoal compartilha muito conteúdo, muito conteúdo bom livros, artigos, matérias que saem vídeos de atividades que eles realizam debatemos sobre vários temas tem um pessoal de Portugal também e esse curso ele tem duração tem certificação de 8 horas válido como horas complementares na faculdade estágio obrigatório que você precisa cumprir aquelas horas complementares eu consigo liberar 8 horas através do certificado aí você valida na sua faculdade se você estiver fazendo e o valor do investimento está lá embaixo no final da tela tem as opções para quem está assistindo para quem está vendo essa página de Portugal e para quem está vendo aqui do Brasil também tem a opção para adquirir tanto num país quanto no outro e se pintar alguma dúvida você também tem o meu WhatsApp no canto da tela que pode me chamar para conversar as informações que eu acabei de falar também estão aqui abaixo descritas aqui, está descrito os módulos do curso o que você vai aprender em cada módulo quais são os benefícios, os bônus que você vai estar recebendo ao concluir sua inscrição e também a inscrição lá no final da página você pode descer essa página aqui lá no final vai ter a opção também para você se inscrever beleza professor? espero que esse material, esse conteúdo aí possa ser muito proveitoso para você espero que você possa evoluir o seu conhecimento junto comigo, junto com as outras pessoas que estão no curso e se pintar alguma dúvida estou disponível aí para que você possa me chamar aí a gente possa conversar, beleza? um abraço, valeu!